Brotamo com a Glock Nova, com o kit novo, trajado de laconte, vários cordão de ouro Brotamo com a Glock Nova, com o kit novo, trajado de laconte, vários cordão de ouro Se botar a cara, vocês ficam sem bigode, é tudo nosso, nada deles, hoje nós tá forte Se botar a cara, vocês ficam sem bigode, é tudo nosso, nada deles, hoje nós tá forte Para a patrícia da zona sul, que brota pra sentar, quer se envolver com os menor perigo Sentar pro LD, as suas amigas também quer brotar, depois de nós é nóis de novo Para a patrícia da zona sul, que brota pra sentar, quer se envolver com os menor perigo Sentar pro MD, as suas amigas também quer brotar, depois de nós é nóis de novo Sem papo, bebê e a tua amiga também quer voltar Depois de nós é nóis de novo Eu fiz bebida, paixonei na sua boca A minha exalta, bebê, é só uma vitória E esse menino que tu mete, já tô gamada Tô sugado, rolando até de madrugada Você tá que sustenta, bebê 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 Uma hora dessa, se arrumar melhor que tem Uma hora dessa, é a velha do bem Esse é o MQ do TQR! Pesca, 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 Joga de ladinho, vai, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Joga de ladinho, vai, joga de ladinho Vai, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, quebra, quebra de ladinho Defendei o mistério que essas cachorras gostam Fala que na cama eu sou animal só porque eu vi na roça Toma a sua gostosa Toma a pirocada que cê gosta É o MCTex que te soca Toma a sua gostosa Toma a pirocada que cê gosta É o MCT da favelinha que te soca É o MCT da favelinha que te soca Toma a pirocada que cê gosta E aí Cerrou DJ LTT da favelinha Toma a pirocada que cê gosta Sorriu, de lança na mão, jogou na cara Viu de glória, sorriu, de lança na mão, jogou na cara Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no padrão Madrugada e sorridão Pra me acompanhar lá e ter na mão Pesca, nunca vai vendendo e o dia clareando amor Vem, 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 vem Você é doente, você é de ponto, coisa é exatamente A tropa de Serrão, hoje usará pra Sota A tropa de Serrão, hoje usará pra Sota Voltar na Xota Voltar na Xota Chama a ambulância que nós vai deixar a communication Volcar na Xota Servão Volcar na Xota Chama a ambulância que nós vai deixar a communication E o GLD da favelinha, pô Só putaria ritmada pra elas